Avisa-la que eu vou chegar O estamp do eco nos quatro cantos do mundo Em menos de minutos, em segundos Nossa gente, quem bem diz é quem mais dança Os gringos se afinaram na folia Os desigualando todo encanto, toda dança Rataplante dos tambores gratificam Quem ficar não pensa em voltar Aflição à primeira vista Um beijo batom que não vai mais soltar A expressão do rosto identifica Avisa-la, 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 oh oh Avisa-la que eu vou Avisa-la, 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 oh oh Avisa-la que eu vou Avisa-la, 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 oh oh Avisa-la que eu vou Avisa-la, 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 oh oh Avisa-la que eu vou Avisa-la que eu vou chegar mais tarde Nossa gente, quem bem diz é quem mais dança Quem fica não pensa em voltar A expressão do rosto identifica Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me juntar ao lodo que é da alegria É denominado de vulcão O estampido é cor nos quatro cantos do mundo Em menos de minutos, em segundos Nossa gente, quem bem diz é quem mais dança Os gringos se afinavam na folia Os deuses igualando todo encanto, toda dança Rataplantes dos tambores gratificam Quem ficar não pensa em voltar Afeição à primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar A expressão do rosto identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá Amém.